Música Oh, essa mixtape conta a história de um menino Um menino com muitos sonhos Mas a sociedade trancou seus sonhos numa caixa Hoje esse menino é um homem E finalmente ele abriu Sua caixa de sonhos Caixa de sonhos é mais ou menos sobre isso Como seria o Rod no universo do trap? Ou se a gente misturasse o trap com o R&B Com a minha identidade como Rod Sonho, diz quem não tem É sobre o que somos, não sobre o que temos Digo sonho, diz quem não tem Tentei trazer tanto a geração antes de mim Quanto a geração que veio depois Unindo a melodia e o autotune Mas sem perder a minha identidade Sem perder a minha lírica Música Tamo sempre bem Sobra pra ninguém Tentei trazer tanto a geração antes de mim Tentei trazer tanto a geração antes de mim